E aí galera, tudo bem? Estou fazendo um teste rapidinho aqui com o nosso ala ali, só para ver se ele responde ao comando de rádio rapidamente. Vamos fazer um teste de armamento rapidinho aqui. Vamos configurar o rádio. Lá no setup da missão eu criei para a configuração C251. Que é o, vamos dizer assim, toda vez que você configura o rádio é a primeira configuração que cai. 251 aqui vai para zero. 251 e aqui vai para M. Com isso aqui você se comunica com o seu ala. Nessa frequência aqui, lógico que pode ser outra. Bora subir, rapidinho aqui. Me acompanha amiguinho, vamos ver se você é bom para seguir ordem, né? Vamos fazer um teste de armamento com o ala aqui, só para ver se ele é bom de tiro. Certo, quando ele sobe aqui, só fazer umas configurações aqui. É mesmo? Ok. Radar. Fly. Radar F4. One. Flight. Radar on. Two. Radar on. Two. Contact man. Four. Three. Four. Four. Five. 43 por 45. 43 por 45. Vamos diminuir aqui o alcance do radar. Ou melhor aumentar, né? Opa, já temos um pato ali. Hehe. Pato não, pessoal. Respeito, né? Vamos ver quem é que o nosso ala vai derrubar hoje. Ah, um T95, né? Vai ser moleza. Só deixa ele chegar mais perto aqui. Deixa eu subir aqui. Vem cá, parceiro. Fica do meu lado aqui, ó. Vamos travar o nosso sensor nele. Eu ainda estou configurando os controles, pessoal. Por isso, se eu passar vergonha aí, me desculpe. Tem uns assinantes do canal que pediu uns vídeos do Mirage sobre armamento. Eu ainda estou configurando. Olha lá, viu? Tá difícil aqui, velho. Acho que aqui vai dar. Peguei. Pronto. Ligando o armamento. Vamos ao S30. Beleza. Travado. Esperar ele chegar mais perto. Aí nós mandamos o ala atirar nele. 27. Olha lá. Travadinho. Desculpa aí. Chega mais, amigão. Esse aqui é o banco, viu, pessoal? Você configurou aí para subir e descer. Estou querendo ter uma posição melhor aqui para o root. Ficar as informações bem nítidas ali. Está quase ali, ó. A distância aqui, ó. 18 milhas. Vamos preparar para pedir para ele atirar? Fly. Again. E vou colocar como bandido. F3. 15. Vai atirar nele. Vai, atira, atira. Atira, bi. Se não, eu atira. Uhul. Vai, 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 vai. Pega lá, pega lá, pega lá. Vamos ver se ele consegue acertar. Dá para vocês verem aí? Vamos ver. Há um míssil lá bem pequenininho. Eu acho que vai dar para vocês verem, não. Espera aí. Deixa eu chegar mais perto. Eu acho que vai acertar. Vai acertar. Vai acertar. Vai acertar. Ih, errou. Eu soltou o flare. Flare, flare. Deixa eu tentar. Peguei, peguei. Espera aí. Eu atirei, filho. Espera aí. Já tirou de novo. Meu, eu vou pegar primeiro. Ah, peguei, peguei. Ih. Dá para vocês verem ele ali? Olha lá, com a asa quebrada. Peguei ele. Uhul. Ah, olha lá o coitadinho. Meu Deus. Vai se pedaçar lá no chão. Opa. Opa. Desculpa aí. Uhul. É. O Alan está recebendo ordem de bom, filho. É isso aí. Só queria ver se ele dá ordem. E recebe ordem, né? No caso aqui, eu que estou dando a ordem. Eu acho que ele se saiu bem. É isso aí. O Alan está... Beleza. Vamos fazer outro testinho. Esse aqui é só um teste, pessoal. Ainda estão fazendo as configurações dos controles. Valeu. Fui. E aí... Obrigado.